A vítima contou que foi atacada por três homens, que o abordaram na antiga instalação da Kazeng no bairro Minas Gerais. Ele estava lá na Kazeng, local abandonado, quando chegou dois indivíduos, um no veículo, um automóvel, se eu não me engano, montando, e um numa moça de bicicleta, e dispararam contra ele, nas pernas dele. Algo que chama bastante atenção nesse caso é o fato da vítima ter ficado por cerca de quatro horas aguardando socorro. Como ele foi baleado e não podia se movimentar, e ninguém passava por onde ele estava, ele precisou aguardar que alguém pudesse ajudá-lo. E assim que uma pessoa passou ali por perto, ele pediu socorro, essa pessoa fez o contato com o corpo de bombeiros, que aí sim houve o atendimento. Depois ele foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Esse tipo de espera, como ele não tinha ninguém para ajudar, poderia ter se tornado um caso grave. Com certeza, a sorte que foram lesões dos membros inferiores e não atingiu nenhum órgão vital. Ainda não se tem informações sobre a possibilidade de haver ameaças contra o homem baleado ou a real causa desse ataque. Ele não corre risco de morrer. No momento que chegou lá, ele estava consciente e orientado, apresentava dois ferimentos na perna direita e um ferimento na perna esquerda. Consciente e orientado, sem maiores riscos.